Deixa de bobagem Corta essa de viver sem mim Para com esse orgulho Nossa história não se acaba assim Amor, não tô aqui pra te enganar Pra confundir a tua vida Eu só vim porque eu não posso Te arrancar do coração Chega de saudade Não consigo mesmo te esquecer Quero a realidade Pra viver um sonho com você Meu bem, por que a gente vai brigar Jogar no lixo a poesia Na verdade estamos juntos Até na separação O nada existe sem nós dois Ninguém sabe direito o que vem depois Quem tem paixão no peito tem mais que se dar O tempo que se perde não vai mais voltar Nada existe sem amor O resto é pedra, força, coisa sem valor Eu nunca vou achar ninguém como você Eu sei que você não consegue me esquecer Deixa de bobagem Corta essa de viver sem mim Para com esse orgulho Nossa história não se acaba assim Amor, não tô aqui pra te enganar Pra confundir a tua vida Eu só vim porque eu não posso Te arrancar do coração O nada existe sem nós dois Ninguém sabe direito o que vem depois Quem tem paixão no peito tem mais que se dar O tempo que se perde não vai mais voltar Nada existe sem amor O resto é pedra, força, coisa sem valor Eu nunca vou achar ninguém como você Eu sei que você não consegue me esquecer Nada existe sem nós dois Ninguém sabe direito o que vem depois Quem tem paixão no peito tem mais que se dar O tempo que se perde não vai mais voltar Nada existe sem amor O resto é pedra, força, coisa sem valor Eu nunca vou achar ninguém como você Eu sei que você não consegue me esquecer O resto é pedra, força, coisa sem valor Eu nunca vou achar ninguém como você Eu nunca vou achar ninguém como você Eu nunca vou achar ninguém como você Eu nunca vou achar ninguém como você